As Liquezas Profundas A minha alma engrandece ao meu Salvador Em seu louvor, viva a cantar O Espírito de Deus, ao meu Espírito diz Que filho sou de Jeová Eu em Jesus, Jesus em mim A minha paz não terá fim Me espera ao céu, pra lá irei Viver pra sempre com meu rei As Liquezas da Cristo, insondadas E singular é o seu valor Se quiseres guardá-las, abre o coração E aceita hoje o Salvador Eu em Jesus, Jesus em mim A minha paz não terá fim Me espera ao céu, pra lá irei Viver pra sempre com meu rei Eu em Jesus, Jesus em mim Eu em Jesus, Jesus em mim Obrigado.